Martine Aubry, indiciada por homicídio involuntário numa investigação sobre a lentidão das autoridades francesas em proibirem o amianto. A ex-lider do Partido Socialista francês vai ser investigada pelo período em que era alta funcionária do Ministério do Trabalho e responsável pela legislação sobre a proteção dos trabalhadores há mais de 25 anos.